Olha, vir ao municipal é um luxo mesmo, mas há muitos anos o municipal não exige nenhum dress code. Você não precisa vir de terno, não precisa vir de smoking, mas você precisa vir muito bem arrumado, no melhor que você puder, porque o teatro merece esse respeito da gente. Agora, quer vir com a sua melhor camiseta, o seu melhor tênis, o seu melhor jeans, não tem problema. Em geral, os espetáculos não têm essa restrição. O que eu acho que você deve sempre, então, pensar que você está indo num lugar, olha isso, gente, um lugar centenário, maravilhoso, mas que tem uma programação com preços populares também, e também tem essas festas de gala. Então, procura se adequar ao espetáculo que você vai. Não confunde o casual com o esculachado, né? Você pode estar com a sua camiseta, a sua calçadinha, o seu tênis, mas você não vai estar esculachado. Tem que estar com uma postura, tem que estar bonitinho, perfumado, né? Para vir assistir um espetáculo e prestigiar todo mundo que está ali no palco, que merece seu respeito também. Tchau, 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 tchau.